Música Dá muita vergonha gravar em público, mano Nossa senhora, mano Dá muita vergonha Natal é motivo pra comer muito Parar de treinar, parar de fazer dieta E é por isso que eu tô assim, ó, pegando aí E aqui tá inverno, ó Tá inverno Então não tenho nem projeto verão rodando Essa semana aí vai começar um lockdown mais rigoroso A gente tá num lockdown parcial Não vai ter feirinha de Natal Só vou sair de casa pra acampar e ir no mercado Vou aproveitar esse tema Música 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 Ai, falando em feira de Natal Feira de Natal me lembra de outra coisa, mano Música Música Feira de Natal me lembra Presente, dar presente Receber presente E eu particularmente acho que dar presente é muito melhor Eu sou inclusive um mestre dos presentes Mas isso é assunto pra outro vídeo Tinha uma rapaziadinha jogando bola aí, mano Cara, que vergonha de ir lá na rua, mano Todo mundo olhando Mas já foi embora Eita Eita Música Que amarrar o tênis aqui O problema é que nem sempre eu tenho dinheiro E aí eu não tô falando nem de dar presente caro De dar joias nem isso Mas de vez em quando tu quer dar um presente legal pra alguém E falta só aquele pouquinho de dinheiro pra dar Que tu queria pra tua namorada, pro teu amigo Mas enfim Que vale a intenção, né Música Acho que tem uma pipa lá Com tudo que tá passando esse ano Passar o Natal longe da família Talvez seja passar junto de alguma forma Eu não sei se dá pra entender o que eu quero dizer com isso Cara, eu não tô dizendo o que eu acho que vocês têm que fazer Longe de mim, falar isso É mais uma forma de falar pra quem vai passar longe Da família o Natal Eu sei o que vocês estão passando, mano Eu tô junto nessa aí Música 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 Então, mano, voltei pra concluir o vídeo Eu queria saber de vocês qual é o sentido do Natal pra vocês Acho que pra cada pessoa é diferente Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Tem gente que comemora Tem gente que leva como qualquer outro dia Meu, meu Se inscreve aí no canal Deixa aquele like do vídeo E diz aí nos comentários o que significa o Natal pra você Música 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 Obrigado.